E aí seus malas, fala comigo, bom ou não? Nesse vídeo eu quero trazer alguns aplicativos que são no mínimo bons para você utilizar aqui na Espanha, tá? E algum deles são específicos aqui de Valência, mas eu acredito que se você está em Barcelona, Madri ou Sevilha, você vai ter o equivalente dele aí onde você mora. E qualquer um desses aplicativos que eu tiver algum tipo de cupom de desconto, recomendação de amigo para você ganhar alguma coisa, para eu ganhar alguma coisa, eu vou deixar na descrição o link ou o código aqui para vocês. Então fique atento à descrição do vídeo para você receber algum tipo de benefício se tiver algum. E esses são alguns aplicativos que eu ou alguns amigos utilizamos com frequência aqui na Espanha. E obviamente, se você está aqui, provavelmente você tem algum interesse na Espanha e a gente mora aqui, traz conteúdo sobre Valência na Espanha e também as nossas viagens, principalmente aqui pela Europa. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal e também vai lá seguir a gente no Instagram que a gente mostra mais um dia a dia de como é a nossa vida aqui. Mas sem mais delongas, vamos para o primeiro aplicativo que é o Webel. Esse aplicativo, o Webel, ele é muito, muito interessante por dois motivos. O primeiro dele é que você consegue contratar pessoas para te fornecer serviço e a segunda coisa é para quem está vindo aqui e quer trabalhar, esse aplicativo também você pode fornecer serviços dentro dele. E logo quando você abre o aplicativo, depois de criar contas, você pode ver aqui que tem várias opções de serviços que você pode contratar. O meu vai estar em inglês, eu não consegui colocar nem em português nem em espanhol, tá gente? Então acho que depende, não sei de que, mas você vai conseguir conversar com pessoas em espanhol aqui, tá? Você tem, por exemplo, aqui serviços de casa, você pode contratar pessoas para passar roupa, limpar ou handman, né? Que é tipo o cara, o faz tudo, vir um cara aqui e consertar alguma coisa na sua casa. Você consegue contratar aulas, coisas de esporte, né? Boxe, personal trainer, pádel, tênis. Por exemplo, você consegue contratar cuidadores de cachorro aqui e até mesmo coisas de beleza, né? Unha, cabelo, corte de cabelo. Então é basicamente um aplicativo onde você consegue contratar profissionais ou você também consegue fornecer o seu serviço. Vamos supor que você quer contratar alguém que limpe sua casa. Você pode vir aqui em casa, você pode vir aqui em limpeza, que é o cleaning, e aí você escolhe se você quer que a pessoa venha só uma vez ou se você quer que a pessoa venha com uma certa recorrência. Vamos supor que você contratou uma pessoa uma vez, você gostou e quer contratar ela com uma recorrência. Você pode colocar semanal, sei lá, toda terça e todo sábado, e que você vai contratar essa pessoa para fazer uma limpeza na sua casa por uma hora. Vai ter aqui a opção de você colocar também a quando que você quer que a pessoa venha. Você pode colocar uma hora exata, que ela venha toda terça e sábado, ou se você pode colocar, tipo assim, toda terça e sábado, de 6 a 9 da manhã, ou de 6 a 9 da noite. Aí você pode colocar o horário aqui e você procura por pessoa. E aí ele vai procurar aqui as pessoas que estão disponíveis nesses horários, nesses parâmetros que você colocou, e vai colocar aqui a hora da pessoa, quanto que ela cobra por hora, como eu coloquei uma hora, duas horas por semana seria o dobro disso. Por exemplo, essa pessoa aqui é o Miguel de 9 horas, ele seria 18 euros por semana. Aí você vai olhando aqui, se você achar interessante alguma pessoa, você pode ver aqui, por exemplo, deixa eu ver, esse Equipo Giuliano, ele cobra praticamente 14 euros a hora, e ele já fez 148 serviços e tem 68 avaliações. Se você clicar nele aqui, você vai ver um pouquinho sobre ele, vai ver as fotos do trabalho que ele já forneceu, a experiência dele, você consegue ver todo o perfil da pessoa aqui para a hora de contratar. E aí você pode ver aqui que você tem um botão de contratar. Vamos para esse outro aqui, que é um pouco mais barato, por exemplo. Você vem aqui, que ele cobra 20 por semana, você vem aqui, continuar, e você consegue contratar essa pessoa aqui. Esse aplicativo é extremamente interessante. Então esse aplicativo aqui eu acho interessantíssimo para quem está procurando um serviço aqui na Espanha, ou até mesmo para quem está vindo para a Espanha e está querendo trabalhar. Isso aqui vai ser muito interessante para você começar a trabalhar aqui. É só criar sua conta e começar a fornecer o seu serviço. O segundo aplicativo é o GVA Salute, que é um aplicativo muito simples, mas ele é basicamente um aplicativo para você marcar agendamento, ver as suas receitas e ver o seu histórico de consultas na saúde pública aqui na Espanha. Uma vez que você tem o seu cartão chamado CIP, que eu explico nesse vídeo aqui sobre o guia de imigrar para a Valência, você tem esse cartão, você tem acesso a esse aplicativo, e aqui dentro desse aplicativo você pode, por exemplo, marcar um agendamento com o médico. E aí que você vai ter as opções de médico, medicina familiar, enfermaria, vacinação e tudo mais. Você clicando aqui, você pode procurar uma data. Se eu colocar para ver citas disponíveis hoje, no dia 8 de outubro, acaba que tem aqui no dia 10 às 6 e 16. Então daqui a dois dias eu consigo já marcar um agendamento na saúde pública aqui de Valência. E aqui também você tem um resumo de farmácia. Então quando você tiver uma receita na saúde do sistema público daqui da Espanha, você vai ter aqui todas as suas receitas e também os justificantes, que é tipo quando você passa mal. O atestado médico, você consegue também gerar ele aqui através desse aplicativo de saúde da Espanha. Como eu não tenho nenhum, vou abrir aqui a tela da Apple Store aqui para vocês verem. Quando você tem um medicamento, já aparece aqui para você os medicamentos que você tem, quais as instruções para você tomar esse medicamento. Aqui aparece também o seu histórico de clínica. Você pode baixar os PDFs, ver o que o médico colocou ali no seu histórico. Então você tem um acesso bem detalhado aqui nesse aplicativo. Esse aplicativo especificamente é apenas para a saúde pública aqui da Espanha. Então uma vez que você está registrado e começa a fazer atendimentos na saúde pública, você vai ter tudo dentro do aplicativo, como vocês podem ver aqui. Outra indicação de aplicativo que eu vou colocar dois em um aqui para você é o Metro Valência e o EMT Valência, que são os de transporte público de ônibus e metrô aqui em Valência. Qual que são as vantagens dele? Por exemplo, se você vir aqui no Metro Valência e vir aqui em estações, o que eu acho mais interessante é, você vem em estações, vem aqui em aeroporto e você consegue ver as linhas que vão passar no aeroporto e quanto tempo demora para ela chegar no aeroporto. E obviamente você tem algum aviso ou incidência. Então se eu vir aqui no aviso, está falando que não tem nenhum aviso nessa linha específica, nessa estação na verdade. Se você quiser ver uma linha, você clica na linha, clica aqui nela e você consegue ver exatamente todo o detalhamento da linha e que hora que vai passar cada trem, cada metrô que passa nessa linha. Então esse é o aplicativo do Metro Valência para você acompanhar o metrô. Esse é o uso que eu dou nesse aplicativo, tá? Mas você consegue colocar aqui a rota que você vai fazer, você consegue ver as incidências, você consegue ver os próximos trens que você tem que pegar, mas de modo geral é assim que eu utilizo. Que na verdade eu nem utilizo muito, eu já coloco no Google Maps o caminho que eu quero fazer e ele já me dá tudo. Já o EMT Valência é basicamente a mesma coisa, porém para ônibus, tá gente? Então você vai fazer a mesma coisa, você consegue vir aqui em linhas e você consegue ver, por exemplo, uma linha Estação do Norte, você consegue ver os detalhamentos dessa linha aqui, a direção que ela está indo, onde esse ônibus está passando e tudo mais. Uma coisa interessante que tem é que você tem aqui como carregar o seu cartão, tá? Do transporte público aqui. Então se você vir aqui em cartão e colocar Online Recharge, você vai colocar o seu cartão aqui e você consegue fazer o carregamento. Aqui em Valência temos esses dois cartões aqui do Suma, tá? Que é um de plástico e um de papel. Os dois servem para a mesma coisa, servem para o metrô e para o ônibus, tá? Vocês podem ver aqui que tem aqui, deixa eu ver, metrô e EMT. Então ele serve para os dois transportes públicos aqui e você consegue gerenciar isso através desses dois aplicativos. Mas no fim das contas, o Google Maps para mim é muito mais útil e prático na hora de utilizar. Obviamente vou fazer uma pequena pausa aqui para lembrar você de se inscrever no canal e também deixar um joinha. Isso ajuda a gente demais, viu gente? Vocês não têm noção de como um simples clique que você faz aí do seu lado da tela pode ajudar esse canal aqui a crescer e ajudar a gente a trazer mais conteúdos como esse. E obviamente se inscrevendo, você recebe de volta o conteúdo que a gente traz. O próximo aplicativo é o EasyPark e ele veio de uma recomendação de um amigo que tem carro aqui em Valência que ele disse que fica muito mais fácil para você estacionar o seu carro, fazer pagamentos e gerenciar tudo isso dentro do seu aplicativo, tá? Porque aqui em Valência você tem, assim como no Brasil, você tem áreas que você pode estacionar e tem áreas que você tem que pagar para estacionar. Nessas áreas onde você tem que pagar, você simplesmente abre o aplicativo, né? Por exemplo, dá um zoom aqui nas áreas que tem que pagar. Você simplesmente coloca onde você estacionou o seu carro, clica aqui na vaga que você estacionou e aí você vai ter que escolher qual vaga que você estacionou. A vaga azul, a vaga laranja, a verde. Normalmente vai ser a vaga azul porque é a vaga pública que você tem que pagar porque as outras normalmente são de residentes, tá? Vamos supor que você coloca na vaga azul e aí você vai colocar aqui, ó. Já abriu aqui nessa zona quais os horários de funcionamento. Então você já tem esse detalhe aqui, ó. Continuar para o estacionamento. Você coloca o tempo que você vai deixar o seu carro aí, por exemplo. E aí você coloca aqui o seu método de pagamento. Você adiciona, já tem um tempo aqui, e você consegue adicionar a placa do seu veículo para você ficar resguardado aí quando passar o guarda de trânsito e ele verificar se o seu veículo está pago ou não para estacionar ali. Obviamente você pode usar aquelas caixinhas que tem estacionamento, pagar ali com dinheiro, com cartão. Mas de modo geral ele me recomendou isso aqui porque é muito mais fácil de você gerenciar de um modo online. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre estacionamento aqui, obviamente, porque eu não tenho carro, mas se vocês quiserem dar uma pesquisada como funciona o estacionamento em Valência, vai fazer muito mais sentido para você. O próximo aplicativo é o chamado MiDGT, que é basicamente o aplicativo onde você consegue ver a sua carteira espanhola digitalmente e também os detalhes do seu carro, tá? Eu não tenho acesso a ele porque eu não tenho a carteira espanhola. Mas nesse vídeo aqui, se você está vindo do Brasil ou vindo, como eu, de outro país da Europa com a carteira, por exemplo, a minha da Irlanda, ou se você está vindo com a carteira do Brasil, nesse vídeo eu te falo como fazer a troca da sua carteira para a carteira espanhola. Uma vez que você fizer essa troca, você vai ter acesso a esse aplicativo onde você pode gerenciar a sua carteira, ver suas multas, ver o seu carro. Eu abri ele aqui no aplicativo da Apple Store só para você ter uma noção. Você consegue ver aqui, por exemplo, a sua foto, quantos pontos você tem na carteira, os veículos que estão atrelados à sua carteira, todos os detalhes da sua habilitação e tudo mais. Então você consegue, literalmente, ver aqui as taxas que você tem que pagar do governo para ter a sua carteira. Então, muito interessante esse aplicativo. Você tem aqui as multas, você consegue ver o detalhe da multa e já fazer o pagamento por ali. Então, assim, é essencial se você tem habilitação espanhola ou se você vai mudar a sua carteira do Brasil para a da Espanha, você ter esse aplicativo para ter essa carteira e esses dados digitalmente. E um dos aplicativos que eu mais utilizo aqui na Espanha é o chamado Valenbice, mais específico aqui em Valência, que são as bicicletas públicas de Valência. Entre aspas, públicas porque você paga uma taxa de 30 euros anuais para você ter acesso a essas bicicletas o quanto que você quiser. Não o quanto que você quiser. Basicamente, quando você paga essa taxa de 30 euros anuais, você ganha acesso ao aplicativo, você ganha acesso a essas bicicletas. Quando você pega uma bicicleta, você tem os primeiros 30 minutos de graça. Então você pode andar 30 minutos de graça. O que a galera costuma fazer? Você simplesmente pega a bicicleta, anda, sei lá, 25, 27 minutos, coloca ela na estação de novo e reinicia o seu trajeto pegando a bicicleta novamente. Então você acaba tendo aí por 30 euros acesso às bicicletas de Valência. Se você olhar aqui no mapa, você pode ver que tem muita estação espalhada por Valência. Se a gente for abrindo aqui, você vai vendo que tem muita, mas muita estação mesmo em vários lugares de Valência. Então a gente utiliza bastante. Apesar da gente ter moto, a gente utiliza muito a bicicleta para poder se locomover aqui em Valência, na Espanha. Porque é barato, gratuito, já faz exercício e as faixas de bicicletas aqui são separadas dos carros. Então você tem um trânsito por si só de bicicleta que é muito acessível, muito prático, sem perigo e muito tranquilo. Mesmo que você não está acostumado a andar de bicicleta, eu tenho certeza que aqui em Valência você vai se sentir muito confortável de andar. Então baixa o aplicativo, faixa o seu registro para você utilizar aqui em Valência. Nosso sétimo aplicativo é o Wallapop, que é um aplicativo de compra e venda aqui na Espanha. Sabe aquele que você tem no Facebook Marketplace, que você compra e vende? Porém, esse aqui sem tanta treta quanto o Facebook, sem tanta treta quanto o Mercado Livre. Esse aqui eu achei super interessante. Se vocês forem olhar aqui na minha conta, eu já tenho 17 avaliações, porque eu já fiz 17 vendas e fiz 3 compras. E 8 delas eu enviei o produto para o comprador, que é um grande problema que a gente tem quando a gente está vendendo. E vocês podem ver aqui que a gente tem várias avaliações aqui, porque a gente já vendeu bastante utilizando o Wallapop e também já comprei. O Wallapop tem uma garantia muito legal, porque quando você registra o seu produto, ele já pede o peso do produto para você especificar e ele já inclui para você o envio na compra do comprador. Então isso aí já é muito legal. Quando o comprador recebe esse produto que você enviou, ele tem dois dias para confirmar que está tudo certo. Ele confirmando que está tudo certo, você recebe o seu dinheiro dentro da sua carteira do Wallapop, que depois você pode sacar. Se você quiser encontrar com a pessoa, você consegue também, mas dentro do Wallapop você conversa, obviamente tudo bonitinho. E aqui no Wallapop você consegue confirmar que a pessoa te pagou. E o mais legal de tudo é que tanto o comprador quanto o vendedor é protegido pela Wallapop. Então achei muito, muito seguro mesmo. E aqui eu não recebi nenhuma mensagem que eu suspeitei que fosse golpe. Todas as mensagens que eu recebi das minhas compras até agora foram pessoas genuínas querendo o produto. Obviamente perdendo muito desconto, porque é o normal, mas golpe eu não tive nenhum até agora. Eu só tive o problema com uma pessoa que foi muito difícil de lidar, mas nada muito absurdo. O que é o contrário do Facebook, que eu já vendi muito no Facebook e toda vez que eu publico, as primeiras 20 mensagens são de golpe e realmente é muito chato. Aqui no Wallapop eu estou gostando bastante, já comprei, já vendi, não tive problema nenhum. Então recomendo para você buscar coisas aqui. Se você vir aqui no Wallapop, você pode pesquisar desde motos, carros, moda, imóvel, bicicleta, qualquer coisa que você imaginar. Vamos colocar aqui esporte lazer e vamos ver tudo. Você consegue ver tudo aqui de esporte, a galera vendendo aqui. E é muito básico. Você simplesmente clica no produto, você pode favoritar, pode enviar para alguém. Você pode conversar com a pessoa. E um legal que você pode vir aqui e ver as avaliações da pessoa. Não consigo ver isso aqui. Aqui a pessoa não escreveu nada, mas você consegue ver as avaliações que a pessoa tem na hora que ela está vendendo. Deixa eu olhar um outro aqui. Esse cara aqui tem 75 avaliações. Então você consegue ver aqui todas as avaliações que a pessoa recebeu. Você consegue ver quantos itens ela está vendendo. E aí você já consegue identificar se a pessoa é um vendedor que trabalha com isso na Olapop ou se é uma pessoa que está vendendo. Então, por exemplo, se uma pessoa vem no meu perfil, ele vê que eu vendi bastante coisa, mas baseado no que tem no meu perfil, ela pode perceber que eu não tenho nada à venda. Quer dizer que eu vendo coisas esporadicamente. Então você consegue ver isso aí também. É uma pessoa que vende? É uma pessoa que só está ali vendendo de vez em quando? Então isso é muito legal de ver. E aí que tem um sistema de mensagens aqui dentro mesmo muito legal para você conversar com as pessoas. Enfim, é um site muito bom. E eu recomendo se você precisa comprar coisas ou vender coisas usadas aqui na Espanha. Para quem tem pet, esse aplicativo aqui é essencial, que é o chamado Hover. A gente já fez alguns vídeos no nosso Instagram. Inclusive, vai lá checar para você ver sobre o Hover. Mas esse aplicativo aqui é um aplicativo onde você busca pessoas para ficar com o seu cachorro, com o seu pet. A gente tem o TED e a gente já utilizou algumas vezes. E aí você tem algumas opções nesse aplicativo que é muito legal. Você pode deixar o seu pet na casa do sitter. Está em inglês, tá gente? Não sei porquê. Você pode deixar na sua casa. Ou seja, a pessoa vem para a sua casa ficar alguns dias com o seu cachorro. A gente já fez isso também. A gente tem um período que a gente viajou cuidando de pets e de outras pessoas na casa deles. A gente pode colocar aqui para a pessoa vir e só alimentar o seu pet, ficar com ele um pouquinho. Você pode deixar ele como se fosse um daycare, tipo uma creche de cachorros, vamos dizer assim. E você pode contratar a pessoa simplesmente para andar com o seu pet. Uma vez que você coloca, vamos supor que você quer receber na pessoa, você consegue colocar as datas aqui e você consegue colocar a sua localização. Valência na Espanha. E você consegue procurar pessoas. E aí já te mostra as pessoas aqui e a mesma coisa ali do Alapop que eu mostrei para vocês. Essa pessoa aqui, a Xiomara, que inclusive a gente já fez um sitter com ela, ela tem 5 estrelas e 88 pessoas revisaram. E aqui mostra que 19 pessoas já contratam ela de volta, tem disponibilidade confirmada nesse dia para você. E aí você consegue ver aqui, desde o preço da pessoa até detalhes. Vamos supor que essa Alice aqui você achou interessante. Você consegue ver as fotos que essa pessoa coloca dos pets que ela cuidou. Você consegue ver as avaliações e o tipo de serviço que ela tem. Então todos os detalhes aqui que ela tem, qual o tamanho de cachorro, gato ou animal que ela aceita. Isso aqui é muito interessante se você tem pet. Uma vez que você contratou, tudo é feito pela plataforma, tá gente? Então você paga e o dinheiro fica preso ali até você recuperar, recuperar não, até você buscar o seu pet. Então ficou ali, a pessoa recebe, ela confirma que ela vai receber e vai cuidar do seu pet. E aqui você tem o chat para você conversar com as pessoas, eles incentivam que você fique aqui no chat e você registra o seu pet aqui também. Uma vez que a gente adicionou o TED, colocou todas as fotos e detalhes dele, a gente tem aqui também as avaliações da pessoa em cuidar do nosso pet para a gente também ter um perfil. Então ao mesmo tempo que você vê se a pessoa tem uma boa avaliação, os pet sitters também vão te avaliar para você depois ter uma, para eles terem uma decisão melhor se eles vão ficar com o seu pet ou não. E aí a gente mostra aqui todas as instruções, inclusive a gente tem que atualizar para eles poderem ter uma experiência melhor com o TED e saber todas as instruções que ele precise. Então basicamente, depois que você preencher uma vez, contrata uma vez, você simplesmente clica ali em contratar a pessoa e ela já vai ter todos os detalhes do seu pet. Se você gostou desses aplicativos, não se esqueça de usar os códigos aqui embaixo e se inscrever no canal e deixar um like, galera. Isso é muito importante para a gente e se você puder deixar algum comentário de algum tipo aqui, a gente também ficaria muito agradecido. Vou ficando por aqui, não se esqueçam de nos seguir e de ver esse vídeo aqui se você está vindo para a Valência. Vou ficando por aqui. Fui! 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 Tchau, tchau.